Pulsada, vamos dar uma subidinha na CH950 aqui, rapidinho, só pra ver Aí, tá aí ó, CH950, de dentro Aqui não dá pra entrar, vamos ver se pelo outro lado dá Aí ó, agora sim, de dentro do monstro Olha lá Do lado, S790 Do outro, CR9.90 Do outro, CR950 Do outro, CR950 Do outro, CR950 A CIDADE NO BRASIL